Foi mas, ele falou que ia chegar de duas Não, TPM, tô passando mal Ah, meu Deus Puta que pariu, velho Tá vendendo aí, já se identificou com outra coisa É verdade Só porque eu jogo da mulher, né, tá tudo assim É Mas eu ri com o negócio que ele leu aí Só queria jogar É, seu julgamento tá marcado É, tem dia e hora é marcado Tô de volta fazendo live Quatro canais É, moleque, agora o bagulho vai ser diferente Rapaz, o horário do 5M tá quase igual ao horário de Nárnia Agora ficou igual É Passou É, pois é É, lá no Chilear, lá em cima que eu capotei Eu capotei não Vocês avisem aí Que eu entro de serviço de novo Acredito que era por aqui Deixa eu dar uma olhada Mas será que ele... Não, nem tinha na hora que eu estava subindo, até porque quando eu caí, eu saí do carro, Ainda bem que não está nevando, que ela é toda branca, se estivesse nevando já era, É fácil de ver né, que a terra é a maré, essa VTR disparamétrica aqui é do teu filho? Não, é a minha, eu deixei que eu peguei o helicóptero para vir aqui, Eu vou dar apoio pelo chão para vocês aí, Não pô, nem dá para te dar apoio na área, Carro não desce aqui não, Ah não, se puxar na garagem vai duplicar, pode puxar na área, Mas eu sou teimoso e quero subir o morro vai, Porque eu fui zoar rapaz, queria estar jogado, É, agora você está assumindo que estava zoando né, infeliz, É, sendo bem sincero, agradeço aos seus amigos aí, Podia ter falado ó, a regra é essa, a gente se joga, É verdade, tem isso aí também, Ficaram rindo da sua cabeça e você tomou pão, Eu vou ser bem sincero, É, isso é que é amigo, Um amigo desses, para que inimigo né, É verdade, Eu quando chamei os moleque para jogar comigo, Que joga CS, já avisei, Olha lá, o bagulho é responsa, Tem que fazer tudo certinho, Não é para ninguém estar zoando, Os caras, ah não, demorou, é assim que nós quer, Mas estão mais viciados no CS do que tudo no mundo né, E ficaram para lá, Aquele boludo, Argentino, Nunca mais entrou no fim, Durou sim pô, Durou hoje ainda, Pou um tempinho aí e vazou, Ah aquele boludo safado, E aí E aí E aí O E aí E aí E aí Resolve compartilhe, deixa ele aí ó, tá aí Ele já tá vindo já Como que vocês sabem? É porque... É, o servidor tá travando tanto que ele vai ter que cuidar primeiro do servidor Eu tô falando pra vocês, hein? Porra! Pra caralho Eu tava todo lagado no server, mano Isso que não deixou... Mas não foi por causa só daquilo não, filho Você ficou zoando nós o dia todo Paciência tem limite Ah, também só tinha esse pato negro no servidor Esse é o motivo de tu sair zoando? Já tá dizendo que vai fazer merda de novo Não, não, eu não vou fazer merda Foi o que deu pra entender Agora entendi, agora entendi que dá pra fazer um monte de coisa, quem sabe que não É, agora É aquela coisa, não é porque você foi pra escola Tem quatro alunos e o professor Que você vai fazer cagada na sala de aula É... Pois é Caralho Caralho, eu tô subindo um monte de liard por outro canto, velho Ele me mandou Tá ligado quando você vai fazer o golpe do banco lá O último golpe Que você tem que ficar numa ponte dando tiro nos caras Pronto, eu tô por aqui Olha o carrinho do cara ali Tem um carro aqui Tem um carro aqui, ó Um caminhonete camuflado aqui Quem é esse? Opa Opa Opa, vai subir Opa, vai subir Tô caçando Tô aberto por aqui mesmo Era por outro canto, né Mas... Ô doutor, o plano de você tá Eu tô depois do túnel lá Onde você perdeu É, a gente tá voltando Mas será que subir por aqui dá? Acho que dá Bora tentar Vou tentar Vou tentar Bora, tá meio bom Hoje eu tô como desbravador Pô, podia ter um... Não podia fazer uma coisa, um evento aí não Eu tô subindo um monte aqui com uma luta aqui Deixa o patinho pra entrar aí Vigimaria Aqui é que testa carro A gente lá na praia lá na garagem É foda, hein Ô, a gente descobriu um... A gente descobriu um canto melhor do que... Do que subir um monte de liardo Pelaquele outro canto lá, hein Beleza, tá perdoado Ai... É... É... Nossa, minha felicidade Eu vou poder voltar a jogar, mano O que foi que tirou na praia aí? Foi o Taser? Bolinha aí? Eu nem sei, eu tô no monte de liardo aqui É, a gente tá dragando aqui, velho É, eu tô ouvindo, hein Foda aí, tô subindo de novo Eu já tô aqui, mano Mano, eu não quis falar mais Agora eu te digo uma coisa Se eu fizer merda de novo Nunca mais tu entra aqui Provavelmente O Patif não tem essa paciência toda, não Caramba, cadê você? Sumiu Caramba, cadê você? Sumiu Tô cá em cima, já, mano Cadê o Patif? Vou comprar mais 3 carros agora com o Patif E aí? É, me passaram O tal do Joel aí tem... Tem um dobro que eu tenho É, mano Eu não posso deixar isso pra trás, não Ô, pede pro Patif entrar na corre Calma, irmão Ah, tem que ter paciência Ele tá de dar na câmera É, filho Tenha paciência Que ele vai cuidar das coisas logo Ah, é? Entendi Se eu perdoei Não, eu disse que atiraram agora Na hora de fazer a cagada É Você... Teve paciência, né? Ih, vai tirar mais não, né? Haha, cê fodeu, cara Fodei, tô caindo Cara, cê caiu de novo, mano Vou descer aí, calma aí É, não, não Onde eu caí é que não dá pra ter vir, não Vigimari Eu ia descer no canto aqui Que eu ia me lascar todinho Agora que não dá Não, ó Vai lá Ai, vou morrer Vou subir de novo Calma aí que agora eu vou Caminhonete que nem vou subir, não Essa expressão dela é muito grande Ela fica meio que bugando Quando vai bater nas pedras Ô, doutora Pega sua caminhonete lá Vamos testar esse local novo aqui Que eu e o maluca aí acha Pega sua caminhonete lá Vai, vamos testar o local novo aqui Que nós achamos pra subir o morro Pega sua blaze lá É, e agora só tem ali para a média Pra muita gente Dá pra sair de serviço agora Vixi, é mesmo, né? Que amigo, não vai ficar aí não Não vai levantar nada Nossa, o carro já se arrebentou todo aqui Mas de cara O batido tá subindo com o carro Porque eu já te digo que será só Ouro Se eu colocar então a Se eu colocar então a Se eu colocar a Se eu colocar a Se eu colocar a Ou a A Macan só É É É É É muito O terreno que a gente achou É mais inclinado Do que Aquele outro lado E não tem pedra Porque a URUS A URUS Se tu parar pra ver o pneu dela É muito É muito citado É Mas as poste E... E aquele dubster lá É É Mas aquela poste lá Minha Não é de outra porra nenhuma né Derrapa mais do que a porra toda É Tô Tô Loco Aaaaah Aaaaah Deixa eu ver o negócio aqui Não, mano, quer jogar Mas vai sair o banão, né? Ah, perfeito É, leque, isso é pra tu aprender a não sair fazendo merda de novo por aí Tá dando com o cara errado É, você tá dando com gente errada É feita aquela história Tu não tá fazendo nada de errado Mas tu tá andando com o malandro Tu vai ser preso junto com o malandro Se o malandro cair, já era Polícia não quer saber não Leva todo mundo junto Vou trocar de carro pra subir Isso aqui não vai não Não quer O que ele fala, eu vou aceitar Quem é que tava subindo um monte aqui comigo, tá bem? Roti 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 Ô, dessa vez, nós vai liderar a subida ao morro, hein, mano Demorou, demorou Aí eu tenho que trocar de carro aqui no pré E eu posso cair dentro d'água aqui Roti Beleza Porra, tá bem quieto Vou levar amanhã, bichão, pra carregar aqui em casa hoje Quanto aqui foi o teu, Bruno? O meu o quê? O meu vapor? Uhum 50? Ah, depois eu me mando uma foto dele no privado Deleza Não 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 O cara do Combate Log O cara do Combate Log Qual dos dois? Aquele lá que tava morreu na viatura e saiu Hummm Vai continuar sendo preso Agora são três, agora são três indígenas Vixe Maria Quero ver se os recruta vão dar conta Qualquer coisa eu entro aí Os recruta é tu e o teu P2 aí, Betis Eu não tô do serviço não Ah não, foi mal pô O que tá aqui é o Benjamin Arrola É, eu não tô do serviço não Meu Deus do céu, que tanta gente tá aqui Jesus, vamos embora, tchau Cê viu? Ô Betis Oi É mano, eu criei uma conta só de falar com você É mano, eu criei uma conta só de falar com você Não serve pro caral, mano Eu não sabia que tipo Mano, esse foi o melhor serve que eu joguei Mano, é sério que tu tá pedindo desculpa pela quadra Ele passou o dia aqui fazendo isso Você acha que alguém vai te visitar, mano? Mesmo em você? Não, mano, eu criei uma conta Mano, cê acha que se eu fosse entrar hoje Eu já pensei bonilinho, serve né? Tá bom, vamos fazer a votação agora Manda ali ó Geral que tá aqui no chat aqui ó Manda ali no chat geral Quem quiser que ele volte pra cidade digita um Quem não quiser digita dois Se ninguém digitar nada é porque ninguém quer Não, quem são incomodados são os cidadãos Sou eu E eu sou a banda Vou dar um voto de confiança Então Tá lá Bota ou não conta não Se eu boto ou não conta Se eu boto ou não conta Se eu boto ou não conta Quem Quem quer que ele seja A gente vai botar Quem não quer Não tem como eu botar um Porque eu tô vigiando Esse cara Esse cara aqui E a saque Eu vou botar pra tu então Eu vou botar pra tu então Tu falou o contrário Tu falou um pra ele voltar E dois pra ele não voltar Quem tava subindo o morro lá comigo? Pera aí o Batman Tô indo consertar o carro A Tracker sobe o morro lá? Oi? A Tracker sobe o morro? Sobe pra caralho Tô indo por ele então Quer dizer que agora o servidor é legal né? Não é mais servidor Não é não É isso que é isso Aí porque os outros É muito confuso É muito bugado É muito Mano Esse aí é o mais da hora Você acha que se eu fosse trova assim Eu ia sair E eu tomasse Eu ia ficar chorando pra voltar? É porque É porque eu preciso Ah Eu sou muito associado Depois do final Pensa desculpa Eu nunca consegui essa parada né? Ô Patife Agora eu acho que você vai ter que encerrar Que ele tá travando pra caralho Explodiram o copo da doutora aí já Mas tá travando muito Eu e a doutora O Jack e o mecânico Tá todo mundo travando pra caralho É Patife Eu venho aí Patife É Já prepara aí Três pessoas 48 43 42 Tá banindo já? É Um já comprou Estão fazendo bagunça desde cedo E um aqui já vim comprar uma pistola E o outro comprou um Paca É que da boca Eu já cheguei no mesmo tiroteiro Peraí E um deu com batilogue né? Eu vi Eu vi Quando eu tava entrando Eu dei com batilogue ali No log Já vou banir aqueles tiros já É Foi o cara mais cedo Mas veja o tempo Não É Não É Não 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 Churupita Olha as ideias Hahaha Patife Você pode Se banir mano Pra agradecer velho Agora 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 não vai dar Que eu já cheguei no meio do fogo Aguenta aí Aguenta aí Que eu nem olhei a votação aí Pulei Nem participei Falei nada Se o cara comprar uma arma Se ela tá lá pra vender Depende Tem que ter porte Se ele quiser Se ele quiser Se ele quiser Se ele quiser Com uma arma lá Com Com aparência carentica Camisa branca Calça de sapato Calma aí Para de cantar aí Para de cantar aí Repete aí, por favor Olha não Drelha no brinde Acho que estão tentando fazer Assalto a banca Ah se não tiver polícia Vocês tem que irão se ferrar Que o brinde O problema não é comprar arma não O problema é que esses caras O problema é que esses caras Estão zoando desde cedo no servidor É A gente passou mal aí É É Uma coisa básica A pessoa quer entrar para fazer Sete Ou atender a fazer Sete O cabelo mesmo vai botar um cabelo Ainda que ele não saiba usar roupa Um cabelo O cara vai botar Então o cara fica careca Camisa branca E Vai pro lado é pra voar Não tem jeito Sim Sim Mas tipo Não é HSTD HDSH1 Ele não começa com dinheiro Ele não começa com dinheiro Não 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 sei se dá para comprar uma arma Mas esse cara pode ir lá e pra lá Não Não Vou explicar de novo Vou explicar de novo o que aconteceu Esses caras Eles estão Eles não fizeram nada de trabalho Não A outra coisa que eles fizeram Foi zoar desde cedo Desde a hora que eles entraram Eles só zoaram Fugiram da polícia Bateram em polícia Eles só estão zoando Só Não estou fazendo Ai Eu prendo os caras por meia hora Que ó Ele está achando muito Muito bom Se eu não tivesse dado uma hora Duas horas de cabeça É não A gente prendeu Mas os caras deslogou A gente tem que preservar Tem que preservar quem já é cidadão A gente não vai ficar com medo A gente já tem levar os caras A gente já passou por isso por aqui Um monte de gente foi embora Porque a gente ficava conversando com os caras Pô Parabéns lá Aí Pô Toma mais uma chance Aí a gente perdeu quem fazia ele de bom Agora a gente não vai ter mais isso Cara ficar careca Ficar querendo bater nos outros É banho Direto Vixi O Júlio está careca Por isso que ele está com medo Não Pô Mas eu tenho roupinha Não Se pelo menos eu estou com a roupa Não Entendeu Mas eu não entendo Mas eu entendo Pra mim mesmo É que a gente Porque tipo Se eu estou em uma cidade E Seja que me sabendo que estão deixando os caras Entra para partir E ele falou, ó, eu vou embora, vou ficar nessa cidade aqui, pô, eu não consigo fazer mais aí, pê. Foi isso aí. É que a gente tá com tolerância zero pra esse tipo de pessoa. Não tá dando nem advertência, é banho direto. É igual os órgãos total. Aí, sabe, eu não vou dizer quem foi, que a gente ainda conversou ainda. Eu conversei, Agnes conversou, o Batman conversou, o policial está conversando. Mesmo assim, é... E passou o dia inteiro dando chance a ele, né? Eu te dou um no chat aí, Gustavo, se você quer que eu volte, e dois, você não quer que eu volte. Um, se quiser que dê mais uma chance pra ele, e dois por aqui, se você não quiser que dê. Agora... Agora ele tá pedindo o outro amigo aí, né? Mas na hora que ele tava fazendo anti-RP, na hora que ele tava zoando aí, os amigos dele só ficaram rindo da cara dele. Na hora que ele tomou o pan, os amigos dele só ficaram rindo da cara dele. Não, nem que eu vou pra vocês amigos aí. E outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Ainda que ele volte, agora mais a ilha foca de pé, eu vi o touca. Já digitei dois, esse moleque que ele me bloqueou. Porca disso a ele, se ele fizer alguma merda, vai de beijo. Perda aí, me dá pra cá, é só. Vou falar pra você, Pati. Eu dei a sugestão mais cedo aí, porque eu sou linha dura com esse tipo de pessoal. Eu sou tolerância zero, por mim, nem voltado. Eu não faço parte da staff, mas a minha opinião, se eu fosse parte da staff, nem voltado. Faz eleito todo o relevamento, a felicidade, a felicidade, e faz umas perdidas. Entendeu? Eu vou te explicar por que eu tô fazendo isso. Porque o pessoal, se dá pra ele voltar, esse pessoal vai ser responsável por ele. Esse pessoal. É. Não, mas não é duro não. Não, mas ele me fizer, se ele me fizer bargunto, todos aqueles que votaram um, vão morrer a gente também. Eu já tenho o meu doido. Eu também, mano. Eu não quero... Porque quem vai ser ocupado, são cidadãos. Eu tô de boa. Não vai conseguir me matar, não vai conseguir me fugir, não vai conseguir fazer nada comigo. Eu só tenho um voto de confiança que eu tô acreditando no moleque aí, porque eu acho que na minha opinião, eu tô nessa segunda chance. Agora, depois disso aí, já era. Eu só quero lembrar que ele já teve mais de três chances. É. É, mas é um filho arrependido, sempre volta. Eu vou te falar, mas eu não cortei. Só tem o seguinte, eu vou proteger quem tá fazendo RP de boa. Caso o negócio de voltar, ele olhou torta, pisou torta ali, é ban. E cada um que votou um, leva uma de BPM. Eu acho que eu vou mandar meu voto. Eu acho que eu vou mandar meu voto. Eu acho que eu vou mandar meu voto. Eu não entendi nada. Um cara pode assaltar os outros na rua, ele lutando armado? Se tiver, é, polícia. Polícia e ele tiver arma, é porque ele falou que deu e não tem. Quem falou que deu? O rapaz aqui me chamou no campo aqui no RP e perguntou. Falei, rapaz, seu nome tem que ter polícia online. E você tem que estar com arma de fogo. Não pode crescer uma arma de branca. O nome dela é Marieta. Não pode assaltar, mas a questão é, o cara tá sozinho e ele quer meter uma fita de assalt... Tem que ver lá que tem... Os caras não querem tirar dois minutos pra procurar na regra ali antes de fazer a coisa, cara. O parceirinho aí, mano, ele tem todas as chances. Pelo que eu soube, ainda falaram pra ele assim, vai lá, troca de roupa, te... Se tiver alguém que tava aí na hora, pode confirmar ou negar. Se for o que aconteceu comigo, eu confirmo. Por que esse cara tá... Ei, esse cara aí é do anti-RP, pode... Pode ir... 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 Tu só volta pra fazer merda, né? Tá com o que? Não... Tô com sangue... É... Que ta porra! Deixa... Deixa eu curar aqui que eu te... Eu te baixei, eu teria que tirar pra hospital, cara. Vou te curar aqui. 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 Já foi... Já foi... Já foi os três... Já foi os três... Tá de medo... Comente... 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 Veja que mexe... Tô com um sangramento menor e a perna esquerda... Ixi, não foi os três, não? Matamos... Cara maluco... Roubar meu carro, rapaz... Me ligar a faca nele, tá... Ah, tu não... Não trancou o carro, porra? Tá trancado, pô... Eu vi ele que foi roubar... Não, pô... Ah, tá... Como é que é? Tá ajeitadinho aí, por favor, velho? Tô atropelando... Que isso, pê... Já sabe que não é isso... Vamos morrer... E aí, Rod... Vai subir de novo? Tô aqui em cima aqui... Cheguei agora... Ah, eu conto... Quando cê for subir, né? Sobe de novo... Ô, Patinha! É, parceirinho... Seis... Não volta quase... E agora? É o quê? Seis... Seis... Porra pra ele não voltar... E quatro pra ele voltar... Perdeu... É... Então... Não volta... Mano... Você teve todas as chances de conversar, todo mundo conversou, todos os policiais conversaram com você, a comandante conversou com você, eu conversei com você, todo mundo tentou te ensinar, você não tem como dizer que você não teve chance. Mano, eu acho que ele foi o único que tomou bronca de todos os policiais do século. Pois é, e teve todas as chances, geralmente na primeira já daniu. É. Você realmente foi um cara, você foi um cara de sorte e não soube aproveitar essa sorte. Você teve todas as chances. Nenhuma outra pessoa teve tanta chance feito ele, né? Por exemplo, acabamos de banir mais três aqui. Acabei de matar três de vezes já. Ô, Wallace. É isso aí. Aonde? Hospital. Cara, e travou de novo. Aproveita e já conserte o meu carro aqui, quem tá aqui perto aqui é o mecânico. Ô, Wallace, a próxima. Eu descei no Batman pra nós te despedir. Eu descei no Batman pra nós te despedir. Eu descei no hospital. Ou você é no hospital. Beleza. Aí. Ô mecânico. Ô mecânico. Sou eu, sou eu. Sou eu. Aqui também. É, Bruno. Oi. Dá uma auxílio aí pra gente, né? Ele tava querendo saber uns negócios aí pro mundo do... Tá na pele, beijo. Tá porra. Já passei muitas informações já, mas... Não, que eu seja criminosa. Menino. Ontem e hoje foi puta que pariu, hein? Não, eu entrei aqui. Um é o que tava zoando e voltou. Os outros não queres aqui, eu quero não. Mas daí eu não quero não. Não gosto. Gosto de ele, mano. Vocês não vão mudar o voto não, mano. Vocês vão... Pra preparar 64 votos. O que morreu ali... Não gosto porque eu sou sem líder público. Sem líder público não vale. Volta em quê? Volta em quê? Volta em nós, irmão. Vou comparar... Vou comparar barulho dos outros. Ó. Não, mano. Não vou mais fazer isso. Ah, mano. Você acha que tu só possui malucotrol, idiota? Não é louco. Você acha que eu ia... Você acha que eu ia botar no servidor aqui pra... Se eu fosse o cara que tava zoando, eu nem ia votar no servidor, mano. Tava nem aqui. Eu ia só procurar outro usuário. Aí, já se entregou já. O que é que eu acho? Irmão. Desonio. O cara falou se eu não... O que é que eu acho? O que é que eu acho que eu tô ouvindo? Eu queria querer voltar ali no servidor. Eu não vou comentar. Eu não vou comentar nada. Eu não vou falar. Eu vou ficar traído, não. Daí. Ai, eu fui arrumado. É, mãe. Deixa, mãe. Olha o mestre. Espera aí. Quem quiser falar comigo vai ser por aqui. Um deles. Você vai ter que me ajudar nisso aí. Tem muita gente que não sabe também. Tem muita gente que vem do online, mano. E acho que RP é igual online. Deixa eu explicar pro cara. Tem o que a gente consegue competir. Vou aí, perdemos. Tem o que a gente vai banir depois mesmo. Aí o Batman colocou o cara no carro pra fazer o RP. O Batman tava fazendo o RP. Milagre. Caralho. E o cara colocou o cinto, bateu o carro. Porra, carrega o cara no calo. Olha, pique certo do seu carro. Esse aí já tá de aviso. Já viu, tá de aviso. Eu até falei pro Corujo. Não, pô. Relaxa. Aproveita. Esfaqueia. Esfaqueia. Saqueia o cara. Depois você manda de beise, mano. Aproveita. Curte. Não, vou mandar de beise. Não, segura aí. A gente conseguiu segurar. O mecânico, a gente tem o meu carro, por favor, velho. Aí me passa a conta. Não lê as regras, né? Não lê as regras lá do hospital. Tá absurdo. Quando o burro fala, os outros vão abaixar a orelha. Para todos vocês, mas principalmente para você tomar cuidado, ou para nós. Por quê? Porque hoje, essa senhora aqui, doutora Maluca, ela vai se tornar diretora, diretora, já não é mais médica certa, diretora do hospital. Daqui a pouco eu vou passar o hospital para ela. Então, a voz dela é o que vai ser lá. Então, se ela falar que tá arrebaixado, tá arrebaixado, se ela disser que tá promovido, se ela disser que tá demitido, tá demitido, eu não vou poder fazer nada. Não é que manda alguém falar patife, 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 é igual a Agnes lá na delegacia. Se ela mandar geral embora, mano, já era. Se ela mandar geral para arrebaixado de novo, já era. Acabou. Fique papo. Não tem patife não, hein? Deixa eu só... Agora fala. Não, vem cá, pa. Eu não estou te arrependendo, não. Vem cá, pa. Agora pode falar. É, pode falar. Eu quero entrar aqui no seu carro. Por que que eu vou virar a mente? Daí eu bati pra mim, nem custou. Não, tá tranquilo. Só tô falando aqui o negócio da doutora, pra você ficar nociente, pra depois não vir. Ah, mas eu não bati, não. Ela vai ser a diretora e fica. Quero decidir. Só se brigando aí, cara. Me troca, amarelo. Peraí, peraí, peraí. Tá bom, tô bem. Eu tava procurando bater palma aqui, mas não achei não. Eu vou me reunir, reunir ele, eu reunir os outros. Que o outro se eu roubar meu carro, que eu abro aí, eu perguntei também. Que o outro já veio. Não, ele tem que atender os chamados, não é o paramétrico. Só que ele tem que chegar lá, ao invés de sair correndo pra atender, ele vê quem tá aí. Volta, pergunta, posso? Posso atender ele? Aí o pessoal, quando volta, vai explicar. Não, paramétrico. O cara aí tava zoando, entendeu? Sai correndo. Sai correndo pra... Pra reanimar o cara não. Tomou uma advertência hoje do Coruja. Primeiro, ó, primeiro. Chega a perguntar pro pessoal o que houve aqui, que houve com ele. O pessoal vai te contar, não provavelmente não. Não, não realiza esse cara aí não, que ele tá bagunçando. Tá pronto, vai embora. Peraí, tá aqui? Não sei mais muito, se não é pra fazer. Oi. É o seguinte. Eu pedi pra todos, não dá nem estou. Chega aí, ô, Carissa. Você viu uma ocorrência da polícia, aí você fica aqui, ó. Mas eu tô na peste pra falar, 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 mas tem alguém me ouvindo. Levou, levou um grito do Coruja hoje por causa disso. A gente foi fazer uma ocorrência ali com a VTR. Chegou junto com a VTR do Paramétrico lá, levou um grito do Coruja. Não, eu tô dizendo que ele levou um grito hoje. Acabou levando tiro e morre junto. É, a doutora já tem a base. A doutora já tem a base e ela desenrolada consegue ajudar a gente. Atira, 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 doutora, dá um choque nele, dá um choque nele. Ah, é verdade. Ah, só perdeu mais atenção, mano. Você levou um grito do Jack, porque você foi atrás da gente lá, a gente foi na ocorrência, você foi junto. O Jack até gritou com você lá pra você não ir. E o cara querendo roubar meu carro, ele entrou mesmo por causa do carro. Não é, pô. Quiser vir pra polícia, vem. Até porque, até porque é o seguinte. Até porque é o seguinte. Mas é isso aí. Agora a gente tem um deus nação. Agora, ele pode ser anti-RP. Paramétrico não é deus, não é... Ah, não sei. Você só vem se a gente te chamar pra reviver alguém. Pra gente poder prender. E aí, imaginou... E aí, imaginou na... Na RL, a polícia vai fazer uma coisa, o Samu chega junto, leva um tiro, morre um socorrista, eles vão socorrer quem? Morre todo mundo e ninguém... Tá, pô. Sim, é mecântico, me manda aí o valor. Faz tempo que tá amontado. Quanto que deu o conserto aí da... Do carro aí? Fala a tua ideia aí. Então, tô sentindo falta de não ficar soltado na cadeia do bato ali, né? Ui? Ui? E aí, caralho. Isso é comprimento de aviso. É verdade, hein? Ah, o Batman ia passar lá pra... Pra... Pra mecânica? Deixa ele quieto aí, mano. Ia, mas agora eu tô aqui firme e forte aí. Não, só tá sabendo não que a gente é melhor amiga agora? Não, 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 não. Me contaram aí, vocês não me perguntam. Quando eu vi aí, vocês estão com muito inimigo. Que que é isso? É... A gente fez as paz aí. Até o... Patife tava dizendo que eu tava namorando com ela. Hahaha. A tua foto foi uma polícia aí, ele não tá assistindo. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! As ideia... Ah, o Fajero era capitão, né? Uhum. Saiu bütün... Por que ele sayo? Não sabe que a polícia não é. A não tá gritando a polícia não é, a gente tá dando, né? Hahaha. O Comandante! Ele tá mexendo saco pra mim e pro outro servidor lá, mas eu não vou não. Mas engraçado, esse metade aqui querendo dar ordem pra mim fazer o repórter, mas é o que eu tenho que trabalhar, eu já trabalhei aqui sozinho e mais. Já tá trilionário, né? Não é nada. Eu só saí de serviço agora, porque ontem, hoje, só resolvendo bronca aí. Aí tem que dar uma descansada na mente e deixar os recrutos cuidar disso, né? Ver se eles tem pulso firme aí. Já entrou mais um aí, D56. Aí tem que dar uma fusível lá no Discord, que eu mutei lá, não tava conseguindo descansar ninguém aqui não. É, lá agora tá mais calmo. Acabei de desmontar lá. Então vou desmontar lá também. Um X-Cord? O que é X-Cord? Uma X-Cordância? Eu tô com o trauma desse carrinho aqui, hein, doutora? Os moleque que tá fazendo TRP e tava nele. Quando eu chego ali tinha quatro dele. Rola, rola! Rola, rola! Rola, rola! Garola! Arrola! Eu quero ver se os recrutas vão deixar aquilo ali. É, eu quero ver se vocês estão fazendo aqui. Vai rebocar por quê? Se você botar a carro, irmão. Se você botar a carro, ele não é certo. É que quando aprende ele some. Vai pra que aprender? O dono sumiu? Deixa eu dar uma olhada lá Ah vai tomando teu cu, tava de serviço até quase agora Tenho que dar uma descansada também Tu não é meu chefe não Fica quieto ai Liga ai O recruta Aprende esse carro ai Cadê o outro recruta? Você é da polícia civil? Então se for trabalhar, entra de serviço Bota o uniforme Dá uma melhorada no microfone ai Porque seu microfone ta horrível E recruta de farda Aprende esse carro ai por favor O branco Beleza Então cuida Tá fazendo o que ai daqui? Vai pra roupa Você tem que salvar Você tem que salvar É, tem que ir na loja de roupa É, tem que ir na loja de roupa Já trabalhei demais por ontem e hoje Agora é descansar Se o bagulho apertar vai ter de serviço E Divisão de águia É, tá de costa no vídeo É, tá de costa no vídeo É É É É Tiffy ta todo maloqueirão ai Esses dias Opa Esse ai ta com resistência ai Oh Alan ta querendo dar um porra esse PC eu não morri não esse ai é o Mike Tyson ainda bem que eu nem desmutei ele não sabe o macete da força não fala pra ninguém não eu saio correndo e dou um soco na nuca dele ele cai na hora eu não te chamo treina verdade vamos arrumar um carro de cidadão vou resolver esse problema ai americano imortal no braço no braço no braço no braço no braço eita foi mal ahahahahah ele morri o cara ai morri não morri iiii dá uma boternada ai nele pra ver se ele morri não morre não não morre não o americano não morre mesmo não ta bugado ele ta bugado ta deixa eu dar um tiro aqui fala fala é tá falando ai que eu sou recruta né eu sou sargento ah você é sargento ah foi mal eu confundi todo mundo ai é que tem recruta que não ta usando bonezinho não ai dá pra tá fica estranho pode só não pode os recruta tem que chamar um com você porque eles não podem ficar patrulhando só não entendeu se tiver dois recruta se tiver dois recruta deixa os dois juntos mas se só tiver um você chama porque ele não pode patrulhar só não e divide os quadrões tipo o meu é o alfa ai você escolhe o seu pra ficar pra facilitar na a comunicação e melhorar o arrependimento o continua a ocorrência fala aproveita que ta todo mundo ai e leva os policiais lá no governo sim é verdade chama ai a galera ai pelo rádio ai manda todo mundo pra 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 delegacia ai eu vou lá também que eu vou precisar falar com os policiais também em nome da chama lá chama lá chama todo mundo e manda pra pra delegacia lá rapaz eu já vi tudo mas policial dirigindo carro de luxo eu nunca vi não é sim falando nisso mas ai já ta com um bagulho na mão ta comprou uns coisinha coisinha nem imperei nada ali que coisinha afim aqui do outro lado é a track também lá a track hawk o o o o esquema da casa patita a gente escolhe tu vai lá e bota o blip na casa é assim? não por enquanto essas que tem ai eu to montando outras só que ta no na base de teste que não preciso ah não vê se tu consegue esse esquema vei é muito mais interessante e rentável pra esse financeiramento não mas se eu te dissesse te disser que por mim nem teria dito mano né porque eu não to só de um segundo outro aham por mim nem teria dito mano é é mas isso não é jeito né vai dar uma roupa vai a turma vai entrar na delegacia desse jeito ai? vai 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 cadê ah só tem nois né o outro não ta aqui não né quanto é o seguinte é quando tiver os dois lá quando você tiver sua dúvida você deixa os dois recrutas junto você pode patrulhar só quando não tiver você chama um pra você e quando só tiver um você chama um pra ficar com você porque ele não vai poder fazer a patrulha só entendeu e você dividir os esquadrões velho tipo alfa, beta, charlie, delta, eco pra ficar melhor a comunicação tipo quando for mandar no rádio alfa pra beta é ocorrência na 66 com a 67 entendeu quem tiver comigo quem tiver comigo já vai saber que é alfa ai você beta e os recrutas ai decide quando tiver tudo junto mais importante beleza Fala ai para ti você queria falar com o pessoal Posso falar? É o seguinte, galera Primeiro Tem duas profissões aqui na cidade Em qualquer cidade A primeira delas É a polícia A polícia é A primeira profissão De uma cidade Que tem que Como é que eu vou usar a palavra assim Que tem que Por que? Nenhuma ação acontece sem polícia Nenhuma Nada acontece sem polícia Nada Ninguém pode fazer nada na cidade Sem polícia, estamos entendendo? Sim Ah, Pati E o EMS, o paramédio Isso aí Um administrador pode virar paramédio 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 Que resolve o problema Um só Agora como é que a margem vai assaltar um banco e dois policiais, dois e quatro policiais de serviço? Como é que dois policiais vão assaltar um caixinha se só tem um policial de serviço? Ou não tem nenhum? Tô chamando a atenção não, tá? Tô dando exemplo, eu tenho que entender o que eu entendo. Ou seja, se quem faz RP de gangue, se quem faz RP de gangue, entra na cidade dessa, fica dois, três dias e não consegue fazer nada, o que você acha que vai acontecer? Vai vazar. Vai embora. Se eu não consigo fazer nada na cidade, eu vou embora. Foda a cidade. Então vocês são muito importantes, é a profissão de mais valor, pelo menos pra mim, aqui é a polícia. Todas as formas de deixar vocês 100% preparados, só que é muita coisa pra eu organizar aqui, toda hora é fácil, por mais que eu tenha com o estado aqui, toda hora é fácil. Eu adoro ajudar o pessoal, só que não dá pra eu parar aqui. Então, o policial, ele tem que ser um exemplo da cidade. Vocês, fora de serviço, vocês são civis, normais. Aí, vocês podem botar o ar, vocês podem botar o carro com vocês, botar o carro baixo, botar hélice em cima do carro, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí, na corporação, viram, informe, vocês têm que pensar, tem que pensar. A polícia séria faria isso, o que eu tô fazendo aqui? A polícia séria faria isso, brincar de fogo na praça? Uma polícia séria, faria o que eu tô fazendo agora? Vocês estão entendendo? Entendendo? Porque quem entra na cidade sonhando em ser policial, tipo, os caras vêm aqui, assim que lá é um tempão. O cara sonha em fazer RP. Aí, entra lá no FIBM, tudo lista fechada, não pode entrar, tem que fazer white link. Aí, entra aqui, aí vem a polícia toda, toda esculhambada. O cara vai, eu tô olhando e eu tô olhando e eu tô olhando, eu tô olhando, eu vi uma polícia, pô. Essa cidade aqui é uma zona. É. Então, se eu for forar mais RP, vocês são policiais, estão de farda. Vocês são policiais. Ah, quer dizer que eu não posso fazer RP de policial engraçado? Claro que pode. O que mais tem é RP de policial engraçado. Uma coisa é o policial ser engraçado. Outra coisa, ele ficar totalmente fora do padrão na polícia. É, uma coisa é ser engraçado, outra coisa é fazer palhaçada, né? É, uma coisa, exatamente. Uma coisa é o caráter dele ser uma pessoa engraçada. Seu personagem ser engraçado. Normal. Falar merda, falar piada com o público, ter uma gira engraçada, isso é normal. Agora, enquanto ele estiver de serviço pro policial, de serviço. A gente clave de serviço, porque ele tem que... Uma tese. Pra exemplo do policial. Exatamente. Sair do serviço. Aí você é civil. Aí você... Quer brincar de... De matar, de dar soco? Dá soco. Resolve pra depois. Depois é outro esquema. Aí é... Aí é o cara lá. Entendeu mais? O que você quer fazer palhaçada, se quer policial, se ele vai, por quê? Aí você tá ali. Entendeu? Mas o que eu quero, pra que vocês compreendam, é que a cidade não funcionasse com vocês. Eu quero recrutar mais policiais. Eu quero, no horário de pico aqui, durante a semana, de sete, dez horas da noite, eu quero ter seis policiais fixos, trabalhando. Trabalhando. Ah, eu vou ter que estar todo dia trabalhando, né? Não tem um dia... Ah, eu quero trabalhar hoje, tá em casa de foco. Não tem problema. Você é livre. Ah, eu sou obrigado a trabalhar todo dia? Não, não sou obrigado a nada. Eu quero que você tenha um controle. E eu sei que isso é importante para o funcionamento desse lado. Entenderam? Vocês têm alguma dúvida? A hora é agora. Tenho uma. Você tem uma? Ou você falou que não tem nenhuma? Fez questão dele. Nenhuma. Aqui você tem, eu acho que é a comandante, tirando o Benjamim. Eu acho que é a comandante que vocês já conheceram, certo? O Benjamim. Fez questão dele, para quem não conhece. É o oficial Batman. O oficial Batman, ele foi convidado durante a justiça de um outro comandante aí. O oficial da cidade, tá? Então, faltou... Esse comandante passa alguma coisa que a gente está passando pelo... O Batman. Mas ele é oficial, tá? Tudo que ele tiver de pé ou falar, ele vai falar comigo, é claro. Ali temos o sargento Benjamim. Ele vai falar o nome dele completo. É ele mesmo, eu não falo de mim. É ele mesmo. Esse aqui vai ser promovido hoje. Você está aí? Está aí. eu morro o Julio tá? já considera ele como um sabe? beleza? e aqui a gente não está inscrito ninguém ninguém sabe de tudo é que eu sei você fazendo o trabalho direitinho eu estou vendo vocês lá no Julio eu estou vendo é às vezes eu posso não estar presente aqui mas a base lá me conta me conta que conectou o que está fazendo qual loja para procurar que horas que deu tiro eu vejo lá que ele entra em serviço aí todo dia uma hora de almoço meio dia uma hora de almoço o que é isso? o que é isso? o que é isso? ele está ali na vida pela polícia entendeu? o que foi? o que foi? o que foi isso aqui? eu entrei só para a soma é... o mecânico ali atrás fala aí mecânico, está precisando falar com alguém? o que é que... o que é... Beleza, não, é isso, o resto a gente vai aprendendo, ah, aquele negócio lá do fode porque eu vou diminuir, tá, aqui quem já falou comigo, aí não sabe, vou diminuir aqui, beleza, é isso, saibam vocês, que sem vocês, principalmente de serviço, ainda mais quando pode ir enxergar assim, vocês são muito necessários, pra botar ordem na cidade aí, vocês tem que botar ordem na cidade, a gente só vai entrar quando, é, até aqueles caras zoeirinha, vocês tem que pegar, prende, combate log, ele vai lá na base dele, baixinho do cara, e bando ele. Uma dúvida, uma dúvida, uma dúvida, que é o combate log, combate log, vamos, por exemplo, a pessoa foi presa, ela vai deslogar pra não ser presa, ah, ela morreu, ela vai deslogar pra logar de novo depois, Aí, depois, eu vou parar para colaboro, a pessoa foi presa, ah, ela vai deslogar pra fugir, ah, ela vai deslogar pra fugir, ah, ela vai deslogar pra fugir. Ah, eu vou ter que sair daqui. Aqui não entrem em tititi de ninguém, tem muita gente aqui nessa cidade pra tentar derrubar. Aí vão querer enxergar o que eu fiz, não sei o que, pra tentar derrubar. Vem e conversa com a gente. Ah, Patife, eu não estou satisfeito com isso aqui, o que você acha? É, dialogando se entende. Vocês não vão ver em outra cidade, vocês não vão ver em outra cidade, em diálogo igual a gente faz aqui. Não vão ver, pode levantar pra mim. Não ver. Entendeu o pessoal aí? É, ele estava com pressa pra poder. Beleza? Aí mais tarde eu te promovo aí, Júlio, vai curtir a tua praia lá. Tá peladão. Tô precisando também, daqui a pouco eu vou lá. Oh, vai ser diminuiu aquele tempo, ele é muito longo. É, eu esqueci. Eu não posso terminar de novo, sim, tá? É, eu esqueci. O... Aquele carro lá ainda não entrou né? O Bugatti Não, ainda não. Eu vou testar ele mais tarde e fazer o último teste pra colocar ele amanhã E a moto BMW? A BMW eu vou fazer uma votação com o Jim Com você, o Julio e o Rotibe O Rotibe não tá aí né? Tava, ele tava subindo comigo o morro lá Não é ele que tá com a track vermelha? Ele vai entrar aí, daqui a pouco ele deve tá aí e a gente faz a enquete Beleza O outro lá você também não botou ainda né? Eu não vou mudar de cor e eu vou O... O One One Você vai botar ainda? Qual? Ou quando segue One One Não, eu nem, nem, nem tenho ele ainda Tu mandou ele naquela lista lá? Mandei Tá, eu vou olhar de novo E mandei a foto dele ontem pra você Então eu vou pagar aqui vinte e cinco só pela... pela Jeep lá, pela track up Fala nisso Tá, você não quer esperar até amanhã? Que aí já vê logo tudo bem? Ele acaba dando um pouquinho aqui Não, pra mim tanto faz É de boa E aí vai tirar a taxa de você, do seu cartão E vai tirar a taxa do... 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 do mercado pago lá Ah, tranquilo, tranquilo, relax Se não for problema pra você esperar até amanhã Aí fica melhor É porque... eu tô querendo fazer uns testes com ela... no morro também, entendeu? É por isso que eu vou pagar logo pra ela hoje Não, eu vou dar uma foto aqui Eu posso liberar já que tu é de confiança Eu libero ela pra você Mas aí o pagamento só faz amanhã Porque se você tiver que fazer de outro Você vai fazer de um top Ah, beleza Tranquilo então Aí se você botar... o Bugatti é o Coisa amanhã Eu já compro os três de uma vez Beleza Daqui a pouco eu libero pra você Tranquilo, eu vou sair e eu boto lá pra umas 7, 7 meia Beleza, eu vou de volta Então, valeu Beleza, vai lá, vai lá Ô recruta, dá exemplo aí, porra Que que tá fazendo com esse carro aí? Vai lá ele Eu acho que ele foi na praia lá Vai lá ele Eu acho que ele foi na praia lá E teu carro tá chiando E teu carro tá chiando Tchau Vem 되us Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.